Para nós o pão é sagrado, é com muito prazer que eu estou recebendo aqui o homem que 34 jogos, 23 vitórias, 7 empates e tão somente 4 derrotas. O homem que trouxe Luizito Eugênio Soares, que renovou com o Renato e que montou o time do Grêmio para esse ano de 2024. Paulo Kalef está aqui conosco, boa noite, seja bem-vindo. Eu ia dizer o vice-presidente, é a força do hábito. Uma vez vice-presidente de futebol, sempre vice-presidente de futebol, mas o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Farid? Boa noite. Boa noite a quem nos assiste aí. Grisada da produção, os câmeras todos aqui também, né? Está grande aqui a coisa. Estamos aí. Belos números, 34 jogos, 23 vitórias, 7 empates. Tinha esses números aqui, arredondados? Eu não me recordo de ter entrado em campo, mas o nosso grupo lá, o Renato e a comissão merecem ser resolvados. Isso daí eu... Ainda que eu tivesse buscado uma chance, uma oportunidade, centroavante, canhoto na frente, mas não acreditaram no meu potencial lá. Paciência. Está certo, mas quem sabe? Quem sabe. Pessoal, participa aqui conosco, manda teu superchat, avisa aí os grupos que começou a live. Estamos com o Paulo Calef aqui no canal do Farid Germano Filho no YouTube. Doutor Calef, primeira questão. Por que o senhor saiu do Grêmio? É o que mais... Por que o Paulo Calef saiu do Grêmio? Ah, Farid, isso é uma situação que o presidente achou conveniente. Ele tem as razões dele. Eu respeito a decisão. Se alguém capitaneou todo esse processo de reconstrução do Grêmio e foi não só a cara da campanha, mas foi o nome da chapa, inclusive, que disputou as vagas no Conselho Deliberativo do Grêmio, é o presidente Guerra. Agora é guerra. Essa era a logomarca da nossa campanha, tanto na primeira eleição para o Conselho, quanto, posteriormente, para presidente do clube. Ele tem as razões dele. Ele não explanou, para mim, de maneira mais aprofundada, mas a decisão, obviamente, é legítima, ela tem que ser acatada. Ele foi eleito com o voto do nosso associado e ele achou que era adequado tomar essa atitude. E assim é o futebol. O futebol é feito de situações que nós temos que nos deparar com algumas encruzilhadas e escolher o caminho a seguir o presidente, escolher esse caminho. O senhor desconfiava que alguma coisa poderia acontecer, ou seja, sua saída, ou o senhor foi pego de surpresa? Não fui pego de surpresa. Não foi? Por que, doutor Carlos? Não fui. Sim, não fui. O senhor sentia que tinha algum tititi, algum... Eu não vou te mentir, Farid, que não houve um afastamento meu e do presidente nessa caminhada após a eleição, mas também não fico aqui criando uma teoria conspiratória como um movimento político, algo nesse sentido. Busco trabalhar agora, já mais afastado da data da minha saída, com uma situação também de considerar que o presidente pegou um baita rabo de foguete. A situação do Grêmio é muito delicada, segue delicada. E aqui falo também porque sou conselheiro do clube, então eu participo das discussões administrativas agora, não mais diretamente voltadas ao futebol. E o esforço que o presidente fez e o tamanho do que se encontrou após a eleição, isso também pode contribuir muitas vezes com esse afastamento que eu disse. Ele tinha diversas situações para gerir, acredito sem nenhuma dúvida, e isso eu jamais vou fazer, Farid, porque aprendi em casa, com os meus pais, com o meu irmão, que nós não devemos ter má vontade e ser pouco agradecidos com quem em algum momento fez algo por nós. E se hoje eu estou te dando essa entrevista aqui, como dei tantas outras entrevistas e estive no cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio, isso se deve exclusivamente a uma pessoa chamada Alberto Guerra. Então, esses desalinhamentos, que foi a expressão que ele utilizou, ainda que eu não saiba bem para poder te responder com objetividade e a quem está nos assistindo, eu ainda penso, quando reflito sobre isso, Farid, que o Grêmio é maior que todas as pessoas, mas eu acredito que o Grêmio não é maior que as relações que nós construímos, especialmente as relações que elas são construídas ao longo da vida, porque senão o Grêmio, ele se torna algo insosso. Se tu buscares na tua trajetória, na tua infância, na tua adolescência, depois adulto, olhando os jogos do Grêmio, tu vai ter uma lembrança sempre positiva com alguém, com um familiar, com um amigo, é isso que nos faz estar num jogo e daqui a pouco tu te abraçar numa pessoa que tu não faz ideia de quem ela é. Então, essa situação eu não vou nutrir ela como algo pessoal, como eu disse, se tu me perguntar, se tu espera um dia poder ter uma conversa com o presidente Guerra, isso eu te respondo com tranquilidade, espero. Espero que a gente possa conversar, e não para ele se justificar, porque ele não tem que se justificar de nada, mas que a gente possa conversar como bons grêmistas e ele como um presidente aí que agora tem a minha torcida. Eu não sou o tipo de gente, Farid, de que algumas pessoas podem ter a tendência a vir querer determinar que agora o Paulo saiu, ele vai ficar secando a gestão. O que grêmista vai secar? Eu não faço parte disso. Eu desejo que o presidente Guerra entre mais para a história do que ele já entrou, por ser o presidente que trouxe na sua gestão a maior contratação da história do Rio Grande do Sul, certamente, do Grêmio indiscutível, que sai entre as três maiores do Brasil, nesse momento, vamos dizer assim, moderno do nosso futebol. Então, presidente ex-campeão, um título que o Grêmio não alcançava do Campeonato Gaúcho desde 1990. E também, por que não, Farid, porque é algo que nós escutávamos muito na torcida, e eu, enquanto torcedor, de dizer, olha, o futebol do Grêmio é sempre comandado pelos mesmos, pois o presidente Guerra teve a coragem e o discernimento, a capacidade de entender que ele poderia ser o condutor de promover essa novidade no Grêmio.